Ok, ok, eu já dei dois tiros ali para colocar uma marcação lá no solo de fumaça, vamos usar o submodo Boris, Boris não pessoal, não é o Boris Casoli lá do SBT não, deixa eu ver aqui, vem aqui no solo, vamos ver se na hora que eu usar ele aqui fica melhor para vocês entenderem, se bem que no texto lá, espera aí, deixa uma pausa aqui, vamos fazer o trem direito, você não, você, como eu falei, na descrição desse vídeo aqui pessoal, tem um manual, um dos manuais do Falcon BMS, na parte de AGM 65, vocês podem dar uma lida nele para ter uma noção do que vai vir, como esse aqui é a simulação de jogo, eu acho que esse manual aqui é o mais próximo do que vocês vão ter noção, é lógico, como eu expliquei lá no vídeo anterior, o pessoal do DCS na data de hoje, 26 de nove, ainda não tinha deixado o manual atualizado, então vamos pegar o que tem né, deixa eu ver aqui, ah, Boris, entrega, espera aí pessoal, deixa eu voltar lá, coisa está feia mesmo, deu para pegar aí pessoal, espera aí, só sair aqui, vamos tentar colocar em prática agora, espera aí, só dar uma distância maior, e vamos subir um pouquinho, porque tem um caboclo ali doido para pegar nós, é, devia ter, é, se eu não me engano tem uma configuração no sistema, eu não me lembro agora, que você pode configurar para ele atirar automaticamente os Maverick, quando eu digo automaticamente é o seguinte, observe que ele atirou os dois na asa direita e deixou dois na asa esquerda, que porcaria é essa, filho? quando eu digo porcaria é pelo seguinte pessoal, como é que você, devia ser, até um celular do século XX sabe que isso não é possível, quando eu digo é o seguinte, ele devia ter disparado um de um lado e do outro, e não disparado os dois, eu não me lembro, eu acho que no Falcon BMS tem alguma coisa parecida com isso, eu sei configurar isso, que Deus é o segundo alvo, beleza, vamos colocar, dar um zoom aqui, beleza, aí você coloca ali os dois alvos, dá para vocês verem nessa telinha aí, vamos tentar colocar aí em cima, vamos pegar o tanque parado não, porque é o tanque em movimento, espera aí, vai longe, pega, esse bora é só para você colocar o sensor lá no solo pessoal, gostei não, ficou a mesma coisa do outro, vê se ele pega ali agora, pega, pegou não, zerou de novo, botei travar ali, não está em sói, travando, pegou, pegou, agora sim, está travado, deu para ver pessoal, atira antes que ele some, beleza, cruz creda, e mesmo assim não está bom né, dá as costas aqui, acho que eu levo um tiro de graça, ah, pronto, ainda não está bom, eu não sei se é eu ou se é o sensor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que seja eu que estou tendo dificuldade para travar aqui, vamos fazer o seguinte pessoal, não leva o peso morto para casa não, deixa eu dar mais um tiro com esse bora aqui, só pegar a distância aqui, só zerar esse aqui, zera, beleza, zerou, só pegar a distância, vamos subir, vamos voltar, nariz para baixo, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, senhores, beleza, está baixo demais, pegou? pegou, agora pegou, viu? nossa senhora, pode atirar fi, nossa senhora fi, olha a altitude que eu estou, travou rapidinho, você viu? desculpa aí, é, eu acho que não era eu não, acho que era o sensor pessoal, pega, 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 ah, pegou, deu para pegar aí pessoal, acho que foi eu, eu não sei se foi o sensor fi, vamos colocar a culpa, meia culpa, como diz o outro, deu para pegar aí, no sub modo body? eu acho que eu tenho que praticar mais, vou te falando, eu acho que é o segundo lançamento com o sistema Boris, lá no foco eu estou enferrujado, faz anos que eu não passo por lá, mas deu para pegar aí né, né pessoal? esquece não, na descrição do vídeo aí, tem o manual do Falcon BMS, vai ter, para vocês terem uma noção, na data de hoje, o pessoal do DCS, não tinha atualizado o manual, só que aquele vídeo do Matt Egno, está meio estranho né, ele colocou muita coisa lá, que ele podia ter feito em dois vídeos, mas ele tentou fazer tudo no vídeo só, o cara é mala, aqui a gente tem que fazer mais de um, espero que o vídeo tenha sido útil pessoal, esquece de dar o joinha não, esquece de assinar o canal, principalmente, dá o joinha no vídeo pessoal, senão o YouTube não distribui, AGM 65, sub modo Boris, esquece não, o vídeo anterior a esse, eu fiz outro lançamento com AGM também, esse não é um tutorial, porque o sistema ainda não está 100% completo, e nem tem manual para mostrar para vocês, espero que tenha sido útil, até o próximo vídeo, valeu, e até o próximo vídeo,